Fala galera, Sky Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E galera, dessa vez estou aqui pra falar sobre a modificação no time do Ukioha, que é o top 1 do meu servidor, galera, beleza? Mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí pra não perder nenhuma novidade. Galera, vou estar mostrando aqui o time dele, como está atualmente, beleza? Alguns comentários sobre o time dele, é claro que eu não vou estar fazendo análise completa do time dele, mas vamos estar comentando as modificações que ele fez. Aliás, ele é o top 1 do meu servidor, então tem que estar sempre focado no que ele está fazendo pra poder fazer melhor, né? Mas vamos lá, galera. E claro, acredito que o Ukioha vai ver esse vídeo, né? Ele acompanha minhas lives aí, então o Ukioha, um grande abraço, cara. Um abração aí mesmo. Aqui, de maneira nenhuma, é pra desmerecer o time de ninguém, cara. Eu estou aqui pra poder estar analisando o seu time e verificando aqui o que eu acho, se melhorou, se piorou, se ficou mais difícil pra mim, se ficou mais fácil. Isso aí também é muito importante, beleza? Vamos seguindo aqui, galera, para o time do Ukioha, galera. Ele fez uma modificação bem importante, parece, assim, coisa besteira, né? Mas ele fez uma modificação importante, ele tirou a Neliel e ele colocou o Biakwe, ó. Biakwe de aniversário. Qual é a importância dessa modificação, galera? É que ele passa a atacar mais forte no início, beleza? Já com a Neliel, o segundo ataque dele era muito mais forte, combava com o Aizen. Então, será que melhorou? Será que piorou? Será que ele fez certo? Ele fez uma modificação no suporte também, que eu percebi. Ele passou a botar a Matsumoto no segundo suporte. Ele usava a Matsumoto no terceiro suporte, isso me facilitava bastante. Então, isso deu uma quebrada um pouquinho mais. No geral, galera, vamos dar uma olhada aqui na batalha e vocês vão tirando suas próprias conclusões aí e vendo o que vocês acham. Melhorou ou não melhorou? Acha que valeu a pena essa modificação? Então, enfim, galera, vamos dar uma lutada aqui, né? Acho que nem pode, nem dá pra falar sem dar uma lutada, né? Fazer uma luta aqui, né? Vamos que vamos, galera. Como eu falei, ele já vai começar com a Yashiro, né? Dando aquela limpezinha aí, aquela dispersão. E o Biakwe dele, cara, tá muito bom, cara. Tá muito forte, tá muito bacana. Olha isso. Muito legal. Não deu, assim, um crítico suficiente, é claro, mas foi bem bacana. O Ginn dele, cara, também tá muito show. Só que o Ginn dele não afeta a Minha Katem. Porque Minha Katem tem a passiva dela, cara. Quando ela é atacada por especial, né? Ela também ganha fúria. Então, meio que ele não consegue tirar o suficiente. Então, Minha Katem, galera, ela ataca de qualquer forma, tendo Ginn ou não. Isso é uma vantagem muito grande. Aqui eu já comecei, ó, atacando aqui com a Minha Sodê. Com a Minha Nemo também. Quer dizer, Minha Front toda já começou dando especial, cara. Isso que me facilitou bastante. O que não acontecia antes, porque antes eu não tinha... É ninguém atacando a Minha Front. Então, agora eu já começo com a Minha Front dando especial. O que não acontecia antes, porque ele atacava somente no segundo round. Vamos lá. Aqui eu já comecei um pouquinho de controle, mas... Não adianta muita coisa. Ele botou a Matsumoto, né? No segundo suporte. Vamos lá. Tomou um dano considerável, galera, mas nada absurdo que não dê pra se recuperar. Já aqui já começou limpando tudo, né? E vai começar atacando com a Nemo. Show de bola. A Nemo dele tá bem roubada também, cara. Tá bem legal. Aqui, galera, eu tô atacando aqui... Não tô pegando uma luta já pronta, né? De propósito, galera. Porque eu quero aqui analisar com vocês no momento. Não com relação a quem tá melhor, quem tá pior. Mas com relação a modificação. Porque às vezes você pode ter feito uma modificação parecida. Ou está querendo fazer, beleza? E não sabe se vai trazer um resultado bom ou não. Aqui, novamente, vou atacar com a minha Sode. Agora a vantagem já é minha, galera. Por quê? Porque agora eu posso dar o controle que for, como eu estou dando agora. E ele não vai ter como tirar. Tá vendo? Show de bola. Bastante controle. Aqui eu dei sorte, né? Eu queria ter pego o Aizen, mas... Foi até bom não ter pego o Aizen pra poder desvencilhar esses especiais conjuntos, né? O Biaco e o Aizen pra mim fica muito ruim. Então, até que foi bom. E peguei também a Niliel, cara. Me ajudou bastante aí na parte de recuperação também de HP. Vamos ver aqui, ó. O Sode dele. Já me arrebentou. Me arrebentou legal. Também peguei muito controle aqui, cara. Até controle demais, né? Peguei bastante controle aqui. Agora seria uma boa hora pra estar dando especial com a Katem. Opa! Vamos lá. Vamos ver se eu consigo matar a Sode dele, né? Será? Não chegou a matar a Sode. Aí me complicou bastante, galera. Porque agora deve vir um combo. Vamos ver. Vamos ver se agora ele vai fechar um combo ou não vai. A Sode dele vai atacar de novo, né? Agora também só um controle. Só um controle. É tranquilo que eu tiro com a Katem. Com a Aneko, né? Só que foi ruim que ele conseguiu dar especial com a Niliel dele, né? O Aizen dele é muito forte, cara. Não chegou a matar, mas o Biáquia deve matar. Vamos ver. Falei? Aí, ó. Biáquia muito forte. É muito ruim pra mim, galera. Com o do Biáquia, com o Aizen dele. O Aizen dele em específico é muito forte, cara. É muito forte. Então fica bem complicado pra mim quando os dois atacam ao mesmo tempo. Eu vou botar aqui. Aqui só sobrou a minha Sode, né? Não tem muito o que fazer aí. Embora ela tenha dado um ataque até considerável, né? Tenha sozinha e ter congelado 4 e dado, acho que 5 milhões de dano, né? Quase 6 milhões. Mesmo assim, não é o suficiente, né, galera? Isso aí é que eu vou perder essa batalha. Então vamos lá. Vamos atacar de novo, galera. Porque cada ataque, cada partida é uma partida diferente. Não existe assim, ah, ele sempre ganha de mim. Ou, ah, eu sempre ganho dele. Não, cara. Fica um negócio meio complicado. Porque depende muito da parte de controle, né? Depende muito dessa questão de retirada de fúria. Se funciona, se não afeta. Então vamos pra mais uma batalha pra vocês verem aqui, galera. Novamente, ele inicia, né? O Biáquia dele dessa vez já deu mais dano do que aquela outra partida, né? Vamos de novo. Vamos testar a teoria lá, ó. Katem continuou. Até a Hulkia continuou, tá? Mas a Katem é quase que certo, galera. Dificilmente eu não consigo dar especial com o Katem quando o Gin dele me ataca. O Gin junto com o Biáquia, né? Beleza. Eu dei uma limpezinha aí com ela. Aqui, como eu falei, galera, ele me quebrou muito. Colocando a Matsumoto, né? Quando ele colocou o Matsumoto, me deu uma quebrada. Porque tá limpando agora tudo que eu fizer. O que me ajuda é a Katem da especial no início. Porque aí eu consigo tirar um pouquinho de fúria dele também, né? Porque senão é ser bem complicado. Show de bola. Katem. Beleza. Rezar pra ter tirado do Biáquia, né? Senão o Biáquia com o Aizen vai me arrebentar de novo. Embora que agora, galera... Vamos ver. Vamos ver se a fúria foi... Se eu consigo tirar a fúria da backline dele, né? A gente não tem como ver realmente quem saiu o fúria aqui. Ó, o Aizen, você quer dar especial. Beleza. O primeiro especial do Aizen dele não é tão forte. Que foi minha sorte, né? Porque os dois vão dar especial. E o Ginn também. Aí ele quebrou. Porque aí... Sabia que ele ia conseguir matar. Ainda conseguiu tirar a espécie especial da Katem. Aqui ele conseguiu um combo muito bom, cara. A grande jogada dele, galera, não foi nem a adição tanto do Biáquia. Claro que a adição do Biáquia ajudou bastante. Foi mais a colocar a Matsumoto UR no segundo suporte. Esse foi o grande diferencial. Matsumoto UR no segundo suporte, galera. Dá uma quebrada legal. Aqui eu vou causar bastante dano. Eu tenho certeza que eu vou causar bastante dano aqui. Por causa do especial da Nemo. Vai dar um dano considerável. Vamos ver. Aí, não falei? O especial da Nemo dá um dano muito considerável, galera. Muito considerável mesmo. Só que eu não tô matando. Isso aí é que é um problema. Tá vendo? Ele fica lá embaixo, mas ele não tá morrendo. Eu precisaria de mais um especialzinho aí. Pra dar uma quebrada nele. Mas vamos ver. Aqui que é o problema. Vamos ver se o Biáquia dele vai atacar de novo. Opa. Ó como o especial... Ó, já me atacou. Aí quebrou. Porque provavelmente o Ginn dele, galera, deve tá bufando o Biáquia. Provavelmente o Ginn dele tá bufando o Biáquia. Pelo que deu pra ver, mais ou menos. Agora eu vou dar até uma pancada legal, mas não vai adiantar nada, porque ele tem a Yashiro, que é outra personagem também que quebra bastante, galera. Quebra bastante mesmo. Se atacar o Biáquia, já vai ficar melhor pra mim. Não atacou o Aizen. Aí quebrou. Aqui não adianta, porque o que eu fizer aqui, ele vai limpar com a Yashiro na backline. Então só me adiantaria se eu realmente matasse algum personagem na backline. Que não vai acontecer, tá vendo? Consegui até matar... Vou matar com certeza a Sodei. Ah não, a Sodei não chegou a matar não. Olha, limpou toda a backline. Novamente ele vem conseguindo um combo muito bacana, cara. Um combo muito legal. E novamente com o Biáquia. Tá vendo? O Biáquia é muito forte, cara. O Biáquia é muito forte. E o Ginn vem dando especial em seguida. Ele conseguiu um combo muito legal, cara. Eu tinha recuperação de fúria. Um combo muito bacana. Claro que eu estou na guarda de modificações. Eu parei de dar uma opada no que eu tava upando. Pra fazer as modificações que eu precisava fazer. No time, né? Porque por causa da chegada da Nini. Com a chegada de outros personagens. Então eu tive que dar uma quebrada aí. No que eu tava esperando, na verdade, né? No que eu tava aguardando. Opa, olha só que isso. Se não fosse a Matsumoto R no segundo suporte. Já daria pra fazer um estragozinho aí, né? Mas novamente, galera. Uma das grandes modificações que eu tenho. Que tirar o chapéu pro Kyoha. Foi a colocação da Matsumoto no segundo suporte, cara. Demorou bastante tempo. Pra fazer isso. Eu achei que ele já faria isso bem antes, né? E ele conseguiu um resultado muito bom, cara, com isso. Então, galera. Fica de olho nas modificações que você faz no time. Agora eu já tenho que fazer uma outra estratégia. Já não posso contar tanto com controle. Por isso que eu já não tô mais me ligando muito na parte de controle. Porque vai chegar também a Nini. Quer dizer, já chegou. Algumas pessoas já tem. Mas vai chegar a Nini. A Nini, ó. Nini tira controle. Matsumoto R tira controle. Yashiro tira controle. Hayne Kou. Enfim, cara. Tem infinidade de personagens agora que retiram controle. Então, pra ter, assim, manter essa parte de controle, tá muito difícil. Porque o suporte anti-controle, né? Fica muito escrachado, cara. Aí fica complicado você se manter no controle. Por isso que eu tenho que mudar um pouco a minha estratégia do time. Com a chegada das personagens de Burn the Witch. Eu vou fazer uma formação feminina Burn the Witch. Só que eu não tô trazendo pra vocês ainda, galera. Porque eu ainda não tenho as personagens, entendeu? Aí fica meio ruim de estar mostrando pra vocês, comentando. Então, na segunda-feira eu vou estar fazendo uma live, galera. Finalmente vou voltar. Hoje, infelizmente, eu não vou poder fazer a live pra vocês, galera. Vocês veem que eu tô postando um vídeo aqui. Eu ia trazer uma live pra vocês. Só que, infelizmente... Na verdade, já tem uma semana, né, cara? Eu fiquei doente. Aí eu fiquei gripado. Então, minha voz foi pro espaço, cara. Eu fiquei sem voz. Então, eu não tava conseguindo trazer live pra vocês. Eu não conseguia manter falando o tempo todo. Agora que eu tô melhorando, realmente. Comecei a voltar. A gravar o vídeo um pouco mais tranquilo. Minha voz tá voltando. Então, acredito que na segunda-feira, galera. Eu esteja aí 100% pra poder estar girando esse evento com vocês. E pegando essas personagens. E, posteriormente, é claro. Vou estar trazendo, galera. Vídeo pra vocês das personagens de Burn the Witch. Beleza? Aí, eu vou estar fazendo nova formação feminina com vocês. Vou estar podendo trazer outras formações também. Que eu tô prometendo. Só que esses personagens aqui têm uma função bem legal. Principalmente a Nini. Tá, galera? A Nini tem uma função bem legal. Ela ajuda bastante outros times aí. Principalmente os times de crítico. Então, eu tô ainda aguardando pegar os personagens. Pra estar trazendo os vídeos pra vocês. Beleza? Então, quando eu pegar aí na segunda-feira. Pode aguardar que vai vir bastante informação pra vocês aí. Porque aí eu vou ter o personagem. Vou poder mostrar. Fica muito melhor do que somente comentar. E não ter ele aqui pra poder ficar colocando na formação, né? Mas, enfim, galera. Tá aí, ó. A nova formação, né? Do Kyoha. Que é o top 1 do meu servidor. Ele me deu uma quebrada legal, cara. Tanto que ele passou a ganhar do meu time. Aqui, ó. O Pelanos fez duas vitórias aqui. Eu tava mais ou menos que empatado com ele. Só que depois que ele fez a modificação. Às vezes eu ganho. Chegou uma hora que eu tava ganhando mais do que perdendo. Mas agora eu tô perdendo mais do que tô ganhando. Então, essa modificação do Biakua fez uma grande diferença. O Biakua é um excelente personagem. É um personagem que recupera a fúria muito rápido. Muita gente tá querendo comparar a Biakua com a Noel. Enfim, cara. Cada personagem tem uma estrutura diferente. Um segmento diferente. Uma forma diferente de ser utilizado. Como eu fiz a comparação da Noel com a Nini. Aí eu vi também os comentários aí, galera. Pessoal falando. Ah, não, Sky. Mas a Nini é muito superior à Noel. Galera, o que eu falei foi da arma. Você entendeu? Foi a arma que eu tô falando, cara. A arma da Noel traz muitos atributos a mais do que a arma da Nini. Entendeu? Não existe essa questão de comparação de personagens. Eu comparo, galera, pra vocês. Pra vocês terem uma noção de que cada um. Quando eu faço a comparação. Eu faço uma comparação pra vocês terem noção de que cada uma vai trazer pro seu time. Então, você meio que vai decidir. Às vezes, pra mim, a Noel é muito importante. Pra você é a Nini. Então, isso aí varia muito, cara. Beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou. Se você curtiu, né, cara. Deixa o likezão aí. Se você quiser que eu traga algum tipo de vídeo falando alguma coisa. Deixa no comentário aí. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!